Bem pessoal, eu vim trazer agora para vocês essa questão que é bem legal. Vou responder ela usando um artifício de geometria analítica, tá? E já deixo o desafio aqui para você resolver esta questão usando o artifício da geometria plana. Usando semelhança também dá para resolver esta questão aqui. Resolva por geometria analítica ou você resolve por geometria plana? E me marca lá no Instagram, arroba Claudio Teodista, tá bom? Então já peço que deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Essa questão aqui foi a questão 47 da prova FGV aplicada em 2014 na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Diz o seguinte, a figura a seguir foi construída a partir de dois quadrados iguais, cada um deles com lado de medidas iguais a X centímetros, certo? A área do triângulo ABC em centímetros é quanto? Então em função do lado X, né pessoal? Então olha só, usando aqui o artifício de geometria analítica, eu vou fazer o seguinte, saca só? Eu vou traçar aqui um sistema de eixos coordenados de forma bem estratégica, tá? Olha só, eu vou fazer aqui o eixo X, aqui ó, coincidindo com essa base maior aqui, beleza? E vou fazer o eixo Y coincidindo exatamente aqui com o encontro desses dois quadrados, certo? Se você quiser colocar aqui também, dá certo também, mas aqui eu acho melhor, porque essa reta aqui vai passar na origem, então fica melhor pra gente, beleza? Então, estrategicamente a gente faz aquilo que é melhor, que facilita a nossa vida. Pronto, eu quero a área do triângulo ABC, né? Então vejam só pessoal, eu tenho aqui esse ponto A, ó, eu vou dizer que esse quadrado ele tem nada 1, certo? Depois eu digo que 1 é X, porque no caso eu posso atribuir qualquer unidade de medida que eu queira, tá? Então a unidade de medida que eu vou dizer é 1, o X é 1, certo? Isso aqui eu não perco generalidade não. Então se o X é 1, ó, aqui vai ser menos 1, né? Logo, as coordenadas do ponto A é menos 1, 1, tudo bem? Ó, menos 1 aqui, obviamente, é 1, né? As coordenadas do ponto B aqui, ó, as coordenadas do ponto B vai ser no caso 1 em 1, né? 1 em 1, aí ela passa aqui também na origem, ó, portanto passa em 0, 0, certo? Esta reta aqui, pessoal, já tá de graça, né? Y igual a X, tudo bem? O que eu quero encontrar é a interseção dessas duas retas, ó. Porque quando eu encontrar a interseção dessas duas retas, o Y deste ponto vai ser a altura do triângulo menor. E o que faltar pra completar o X é exatamente a altura do triângulo maior, que é exatamente o que eu quero. Como eu já tenho ali que a base é 2, né? No caso 2X, eu tendo a altura também, acabou-se o meu problema, né? Pronto, eu já tenho aqui essa primeira reta aqui, ó, a reta que passa por O, O, A, O, B. A reta que passa por O, B, ela é do tipo Y igual a X, certo? Deixa eu pegar aqui um outro ponto, sei lá, um ponto D. Esse ponto D, ele tem coordenadas 1, 0, né? Coordenadas 1, 0. E agora eu preciso encontrar a equação da reta que passa por O e por D, a equação da reta que passa por O e por D. Aí eu posso fazer de diversas formas, né? Eu vou calcular primeiro o coeficiente angular dessa reta, né? Eu faço a variação de X, perdão, a variação de Y, né, ó. Vai ficar 0 menos 1 é menos 1, tudo bem? E aqui vai ficar 1 menos menos 1, fica 1 mais 1 que no caso é 2, né? Então vai ficar quanto aqui? A equação, perdão, o coeficiente angular dessa reta, ela é menos 1,5, tudo bem? A gente aplica aqui agora, ó, Y menos Y do ponto, é um ponto dessa reta, tá? É o coeficiente angular que multiplica X menos o X do ponto, tudo bem? Aí você escolhe o ponto que você quiser. Eu vou escolher aqui o ponto D, certo? Escolher o ponto D, se quiser escolher o outro, dá a mesma coisa. Vai ficar assim, ó, Y menos 0 é igual ao coeficiente angular, que é 1,5, que multiplica X menos 1, ó. X menos 1. Portanto, Y é igual, vai ficar aqui, 1,5X, né, 1,5X mais 1,5, 1,5X mais 1,5. Bom, eu quero esse ponto de intersecção, tá? Eu quero saber onde é que essa reta se intercepta com esta. Então, simplesmente igual, né, ó, menos 1,5 de X mais, que é 1,5, né, mais 1,5 tem que dar igual a X. Bom, multiplicando tudo por 2, vai ficar assim, ó, vai ficar menos X mais 1 é igual a 2X, né? Portanto, 3X é igual a 1, o que implica que X é 1 terço. Bom, se X é 1 terço, quer dizer que Y também é 1 terço, né, porque Y é igual a X por esta minha primeira função aqui. Então, saca só, ó, aqui, ó, aqui, essa altura aqui, essa altura aqui é 1 terço. Esta outra altura aqui em cima, ó, essa outra altura aqui em cima vai ser 2 terços, né? No caso aqui, como eu estou adotando um lado X, então vai ser 2 terços de X e 1 terço de X, tudo bem? Bom, feito isso, eu vou calcular a área deste triângulo ABC, né? A área de um triângulo ABC vai ser dada pela base, né, ó, a base, no caso aqui, vai ser 2X. Aqui eu coloquei menos 1 em 1 em 1, mas é X, tá? Estou só colocando para simplificar nosso problema. Aí aqui vai ser, a base vai ser 2X, certo? Vezes a altura, que no caso é 2 terços de X, certo? Sobre 2, no caso aqui, vezes 1 meio, né? Ó, como ficou facinho, facinho, ó, 2 com 2 foi embora e sobrou A igual a, aqui vai ficar 2X ao quadrado sobre 3. 2X ao quadrado sobre 3, letra B é a nossa opção correta. Lembrando, adotei quadrado de lado 1, depois eu jogo para X. Isso para evitar de eu estar trabalhando com X e congestionando minhas equações, tá bem? A gente pode usar essa estratégia aí, porque eu posso dizer que a minha unidade de medida é X, portanto eu posso colocar ali como sendo 1, depois eu jogo para X de novo, como fiz aqui, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenham compreendido, curtido, lembra de deixar, tá? Se inscreva no canal e até a próxima. Deixo aí o desafio para você fazer essa mesma questão que eu fiz aqui, usando o recurso de semelhança, tá? Usa recurso aí, procura os triângulos semelhantes, faz por semelhança, posta lá no Instagram e me marca que eu vou estar te repostando. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.